Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana, que é semana de muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco, a leitura bíblica de hoje é Atos, nos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60, na página 134 na Bíblia. A morte de Estevão. Ouvindo eles, isto enfureceu-se no seu coração e rilhava os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E, lançando fora da cidade, apedrejaram as testemunhas, deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. E, apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, receba o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe impustes este pecado com estas palavras. adormeceu. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.